Ou fica a pátria livre, ou vou morrer pelo Brasil. Tá avisado, viu? Já armei o meu fuzil, é 22, meu presidente. Já armei o meu fuzil, é 22, meu presidente. Vou salvar o meu Brasil, vamos salvar a nossa gente. Guerra é guerra, meu irmão, vou acabar a corrupção. Vou dar um tiro no ladrão, Brasil é nosso, meu irmão. O STF e o IPT vão ser expulsos do Brasil, vão morrer lá na prisão. É a justiça, meu irmão, vamos limpar com o STF e o Senado do Brasil. Vamos tirar desse congresso, quem já roubou o nosso Brasil. Já armei o meu fuzil, vou salvar o meu Brasil. É 22, meu presidente. Reeleito, mais de 100 milhões de votos. Já armei o meu fuzil, é 22, meu presidente. Vou salvar o meu Brasil, vamos salvar a nossa gente. Guerra é guerra, meu irmão, vou acabar a corrupção. Vou dar um tiro no ladrão, Brasil é nosso, meu irmão. STF e IPT vão ser expulsos do Brasil, vão morrer lá na prisão. É a justiça, meu irmão, vamos limpar o STF e o Senado do Brasil. Vou ficar a pátria livre, ou vou morrer pelo Brasil. Está avisado, viu? Já armei o meu fuzil. É 22, meu presidente.